Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão No sol tá minha mão que eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vi, tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você, entender seu amor Mas não quer ser mais de mim, tão diz que não me quer por perto Mas desolendo nos meus olhos, desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo é erros lógicos, óbvio, cada letra em rap é um código Só de um piscicografado, só um sólido, súbito, nunca fui de fazer som pra público Verso meu universo, peço que entenda meu mundo, mina A gente briga por bobeira demais, a gente briga o tempo, filha por bobeira demais O amor é bandeira de paz, mas se não der, vai em paz, me dupeto Vive, quero viver, ensinar é prender, menina, eu sigo com você Mas tente entender, eu tentei, a vida é puta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom, uma Sou todo errado, mas não certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom, uma Sou todo errado, mas não certo que você Ei amor, sei que tá tão difícil, vou falar de amor Porque lá fora há tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Me amar, amiga Você sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mal lá Na valia mais positiva, não pique mandala Esse papo de quem? Se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Mas é tão bem quanto se trata de você Só vem comigo que você não vai se arrepender Só vem comigo que você não vai se arrepender Eu te sei e paro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu te sei e paro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Eu vou me despedir porque dói Eu vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar O tempo em que eu sumir Seja o que Deus quiser Deixe-me rir E, 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 e